Fala que é isso, Faleza Naara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje, papo, vamos dar continuidade aí, né, ao tema Como você faz pra identificar um militar, parte 2 Pra quem não assistiu, parte 1, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Pra te bizurar No vídeo número 1, eu falei pra vocês sobre a graduação dos praças Lá, eu paguei um bizu pra vocês Como é que você faz pra identificar um soldado, um cabo, um terceiro sargento Um segundo sargento, um primeiro sargento, um subtenente, beleza? Enfim, link na descrição pra você assistir Depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Hoje eu vou estar falando pra vocês os postos dos oficiais Como você faz pra identificar um oficial Só de bater o olho ali, saber se ele é um aspirante oficial ou é um coronel Saber se é um tenente coronel ou um capitão Enfim, bora aqui pra tela do meu computador Que eu quero estar pagando um bizu pra você, beleza? Rapaziada, como eu falei, no primeiro vídeo eu falei sobre a hierarquia dos praças Ou graduação dos praças, beleza? Falei sobre soldado, cabo, sargento, subtenente Tá aí o link na descrição pra você assistir Depois que acabar esse vídeo aqui, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês a hierarquia dos oficiais Ou o posto dos oficiais Do aspirante oficial até o coronel, beleza? Bora aqui pegar o lapizinho pra pagar o bizu pra vocês, né? Primeiramente, rapaziada, já sabe Já deixa o like aí, mano Deixa o like que me ajuda demais, beleza? Mano, muitos guerreiros que querem servir na marinha Ou até mesmo na aeronáutica Não tem esse tipo de conteúdo aqui no YouTube pra eles, beleza? Então você que quer servir no Exército Brasileiro, mano Tá aí, cara, um conteúdo bizurado A única coisa que eu te peço é você deixar o like, mano Deixa o like aí que vai me ajudar demais, beleza? Bora aí continuar Rapaziada, o primeiro posto, né? Pra começar a carreira, o oficialato aí, né? A carreira de oficial É o aspirante a oficial É simbolizado por uma estrela, beleza? Porém, tem uma pequena observação Ou grande observação Que eu quero que vocês prestem muita atenção Pra você não se confundir Vou dar até o zoom Se vocês prestar atenção A estrela do aspirante a oficial É diferente das estrelas do segundo tenente Por quê? Porque a estrela aqui do aspirante a oficial Ela é uma estrela opaca Uma estrela vazia Não tem nada dentro dela Já a estrela aqui do segundo tenente Que é a estrela do cruzeiro sul Se eu não me engano, né? De cinco pontos aí Ela já tá preenchida aqui, ó Já tem outras estrelinhas dentro dela, beleza? Então quando você ver de longe Possa ser que você confunda Porém, o aspirante a oficial A estrela dele é opaca Quando tiver aí Outras estrelinhas dentro Ou preenchida dentro Você já vai ver Que vai ser um segundo tenente Então presta atenção De não chamar o segundo tenente De aspirante a oficial Pelo menos no quartel Onde eu se vi, rapaziada Aspirante a oficial Já era chamado de tenente, beleza? No quartel onde eu se vi Se é certo ou não é Deixa aí nos comentários Que eu quero saber, beleza? Então, aspirante a oficial É simbolizado aí Você reconhece ele Como uma estrela opaca aí No seu, no seu gondola No seu pescoço, beleza? O próximo aqui é o segundo tenente O segundo tenente, rapaziada É somente uma estrela, beleza? Somente uma estrela É segundo tenente Como eu falei Essa estrela aqui, cara Se eu não me engano Eu nem pesquisei Não dá pra falar pra vocês Mas é a estrela do Cruzeiro do Sul, né? É simbolizada pros oficiais, beleza? Já duas estrelas Já é primeiro tenente, beleza? Então se você viu duas estrelas Ele já é primeiro tenente Três estrelas, cara Já é capitão Três estrelas aí Você já sabe que o camarada É capitão Quando você ver duas estrelas vazia E uma estrela radiante aqui, beleza? Você vai perceber Que o camarada é major Diz que é capitão, não, né? Ele é major Então você já vai ter que prestar atenção Se for duas estrelas vazia, beleza? Duas estrelas vazia E uma radiante aqui, ó Uma radiante vai ser major Certo? Presta atenção, cara Você vai... Mano, não tem como errar, beleza? Não tem como errar Só se você for um bisonho mesmo Duas estrelas vazia E uma radiante é major Aqui, cara, já diminuiu Aqui vai ter uma estrela vazia E duas radiante Quando for duas radiante aí, cara Você já sabe que é Um tenente coronel, beleza? O tenente coronel, mano Também era chamado de coronel Pelo menos no quartel Onde eu trabalhava, beleza? Ele era tenente coronel? Era Tinha duas estrelas radiante E uma estrela vazia? Tinha Porém, quando ia se referir a ele Falar com ele Permissão coronel É margem coronel E ele aceitava ficar de boa Pelo menos no quartel Onde eu servia Se eu tô errado ou não tô Se eu aprendi errado Deixa aí nos comentários, beleza? E por último Ou não, né? Que ainda tem os generais aí Mas vai ser um próximo vídeo Isso, beleza? Agora Três estrelas aqui, cara Radiante, beleza? Aqui já sabe, mano Aqui vai ser um coronel Geralmente vai ser um cabeça branca também Geralmente vai ser um cabeça branca, beleza? Mas, rapaziada Aqui é a hierarquia dos oficiais Lembrando, cara Que o coronel é mais antigo Que o tenente coronel Que é mais antigo Que o major Que é mais antigo Que o capitão Que é mais antigo Que o primeiro tenente Que é mais antigo Que o segundo tenente Que é mais antigo Que o aspirante oficial O aspirante oficial, mano É mais antigo Que o subtenente E que todo mundo aqui É mais antigo Do que quem é Quem é pra Se deu pra entender Pegou bisu Uma coisa que eu não deixei Muito bem explicado, cara No vídeo anterior No vídeo número 1, beleza? Quem tá assistindo o número 1 Vai assistir esse aqui Se você não assistiu o número 1 Tá assistindo esse Vai assistir o outro, beleza? Mas vai ficar bisurado Rapaziada Aqui a hierarquia, beleza? Do soldado Cabo Terceiro sargento Segundo sargento Primeiro sargento Subtenente Aspirante oficial Constenente Capitão Major Tenente coronel E coronel Uma observação Como é que você faz Pra identificar E esse signo aqui, rapaziada Essa identificação Vai ficar aqui na gandola Você tá vendo, ó Aqui é o quê? É um coronel Como eu falei pra vocês, beleza? Três estrelas radiante É um coronel Porém, se fosse só uma Uma gaivota Era um soldado Se fosse duas Era um cabo Se fosse três Era um sargento, beleza? Se fosse uma estrela Opaca Era um aspirante oficial, beleza? Aqui vai ficar A identificação Do militar Lembrando, rapaziada Não confunda, cara Porque pode dar merda Pra você Essa gandola aqui, cara Eu vou fazer um próximo vídeo Falando pra vocês, certo? A OM, né? Onde o camarada serve O nome de guerra dele Que eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? Falando sobre o nome de guerra Os estágios aqui Onde é que fica, beleza? Os cursos Onde é que fica Aqui é o brasão do exército, beleza? Eu vou fazer um vídeo Falando sobre essa identificação E também Existem vários uniformes no exército, né? Eu peguei um uniforme De formatura, né? Só que o oficial, rapaziada E a identificação dele Vai ficar aqui, ó Se é uma estrela Preenchida por dentro O que que acontece? É um tenente, beleza? É um tenente Agora, os praças, rapaziada A identificação deles Vai ficar aqui, ó Na manga, beleza? Não vai ficar no ombro Deu pra entender, cara? Eu acho que dá pra entender, né? Mas via das dúvidas Vai ter aqui também, ó Tenente fulano Tá entendendo? Se fosse um soldado Ia tá Soldado Soldado fulano E aí Ia ter aqui a identificação, ó Uma gaivota no lado E outra gaivota no outro, beleza? Então, os praças A identificação Soldado, cabo sargento Vai ser aqui no braço, beleza? Não vai ter no ombro E quando for no ombro É um oficial, beleza? Pegou o bizu Já era Papum, piruita, pão doce Rapaziada Mais bizurado do que isso aqui Desconheço, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se surgiu qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou estar respondendo Nos próximos vídeos Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui E aí Tchau Tchau